Brincar e brincar de se envolver Se envolver com uma morena Que não sabe o que é amar Eu sou MC Queixada Eu fiz essa canção no fundo do coração Eu não quero brincar Brincar e se envolver Se envolver com a preta e a mulata E a branquinha Eu não quero brincar Brincar e se envolver Se envolver com a morena Que não sabe o que é amar Eu não quero brincar Brincar e se envolver Se envolver com as corinha que não sabe o que é amar Eu não quero brincar, brincar de se envolver Se envolver com a lourinha que não sabe o que é amar Eu sou MC Queixada, eu fiz essa canção no fundo do coração Eu não quero brincar e brincar de se envolver Essa é a nova do Queixada, MC Romantismo aí